A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E ACECUTIZAN DICADE NO BRASIL O AÇUCA Pelo CALDO DE CANO FIPE little COMём FIZEMO? Há visit? PODE ESO ou nÂ PODE? PASSO FIDENTES rios seven Já fez o cafezinho com a rapadura? Não é gostoso, irmão? Alguém já tomou? Deixa eu ver se alguém já tomou Então o arco doce pode ser substituído Mel de abelha, que é uma delícia Agora me fala, pelo amor de Deus O que pode substituir o sal? Me responde, o que pode substituir o sal? A gente já começa a sentir o peso da responsabilidade Que é posta sobre nós de ser o sal da terra É uma responsabilidade muito grande sobre os nossos homens Sabendo que nada pode substituir a mensagem que nós levamos É por isso que eles não estão usando mais a essência da palavra Porque eles são mel E mel pode mesclar com qualquer outra coisa Vira um melado só o culto Pode substituir com tudo Pode colocar peça teatral Pode colocar geograu Pode colocar dançarina pra dançar Pra chamar atenção Mas nós ainda usamos o sal Usamos o velho tempero Labassuri me canta, Labass Agora pra chamar atenção com o sal Tem que ser bom na cozinha Porque quanto mais saboroso fica o prato Mais ele desaparece Mais ele some Um tempo desse Quem quer ser sal, meu irmão? O homem quer apresentar o seu produto Quer ser mostrar que ele prega Que ele canta Que ele é o cantor Que ele tem o CD Que o CD é bom Que ele grava DVD Que a mensagem dele Tá emplacando Tá vendendo DVD Agora quer ser sal Pra ser invisível, meu irmão O sal Quando ele tá em ação Ele fica transparente Ele fica invisível Ele desaparece Quem aparece é a glória De Deus Que nessa noite Os instrumentistas Desapareçam Que nessa noite, meu irmão A tua voz não apareça Mas a unção do Espírito Santo Tome a tua boca Que nessa noite Você não possa olhar pra mim E não olhar pro meu corpo Não olhar pros meus olhos Mas ver Jesus falando com você Nós temos que ser sal Uma responsabilidade muito grande E ser sal Primeira coisa que eu disse pra vocês Eu disse que ele é um substituído Mas ele que consegue substituído Ele acredita É um destaque, né? Mas impressionante Você vai pensar Que o final de dia É um dos mercados Tá lá Promoção Coca-Cola de 3 litros Promoção Refrigerante 5 litros Panetones Fotolato Bom, 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 garoto Páscoa Tudo nas gôndolas Nas melhores alturas Ali dos olhos Fecheu os olhos O mel tá na nossa frente O tempo inteiro Eu trabalhei muito tempo no mercado Sabe o que a gente ia levar no sábado? Sabe o que ele ficaria? Eu trabalhei fazendo isso Na última lugar da prateleira No cantinho do supermercado Ele nunca tinha promoção Quem já viu por aí no mercado Promoção Salsis Sal Globo Tá promoção Pode levar 10 quilos Tá na promoção Você não acha, meu irmão? Quando alguém quer sal Tem que sair procurando Aonde que tem sal? Deixa eu ver onde tá o sal Tem que sair procurando Tem que olhar pra baixo Ele tá lá embaixo Na humilhação No desprezo No desprezo No desprezo No desprezo da vida Eu como pastor Como humilde servo de Deus Eu tenho chorado Eu falei assim Eu não tô chorando Porque eu quero na casa Eu preciso saber É um produto do supermercado Muita mágostia Quando eles não tem um salão Pra congregar Tomar no cantinho O sal Quando ele repetia Alguém oprimido Eles ainda ouviu falar De uma igrejinha aqui Sabe o que que me dói? Que eles falam assim Qual que é a igrejinha do pastor Jefferson? A igrejinha de Jesus A igrejinha A igrejinha É lá no cantinho Só que tem o Jesus Que tempera tudo lá Aleluia Quantas vezes Meu irmão Nós estamos alugando O salãozinho Lá no cantinho Vamos comprar um imóvel Estamos lá E a gente sonha Com o destaque Sonha com a prateleira Uma promoção Um lugar bonito A gente não consegue Mas Deus tem um lugar Pra nós lá em cima Vamos continuar Sendo sal Alguém pode esquecer Alimento Pode lembrar Do tosse Do chocolate Mas vão voltar Atrás Depois Eu vim cá Fiz a compra Mas eu esqueci Do sal Eu preciso Do sal Você sabe É coisa boa Meu irmão Você sabe Como a obra Prioritária Do sal Preservar A obra principal Dele é Ser Preservador Quem viveu No ar Quem resistiu Quem viveu Muita gente O que vocês usavam Pra temperar a carne Pra não perder De um dinheiro pro outro Foi um lindo O sal O sal Então ele faz o que Ele trabalha Contra as bactérias Da decomposição E ele mantém Em estado Pronto pro uso Aquilo que já estava morto Eu entendo Por isso aqui Que muitas mães Aqui Ainda tem os seus filhos No mundo Mas você tem jogado Sal nele Tá preservando A vida dele Mesmo morto No mundo Tem sal Através Da sua Oração Tem pais Aqui Preservando Seus filhos Tem mães Aqui dizendo Senhor Meu filho Tá agora No barzinho Na boate Mas não é O lugar dele Eu estou Eu estou aqui Eu estou aqui na convenção E tem mães Que trazem até a fotografia Trazem até a foto E tá aqui olhando pra ele Eu vejo a hora Do meu filho Estar pregando a palavra Eu não vejo a hora Do meu filho Estar anunciando o evangelho Começa a salgar Essa noite Salva teu esposo Tempera ele Tempera tua família Com seu testemunho Com a sua maneira Tempera de viver Se a gente não tiver cuidado Em vez de preservador Você é um destitulador Você for mel Você for açúcar A açúcar vai destruir É uma apresentação Tinha problemas De saúde Problemas de manicose E tantos problemas Que vem Que vai corretor açúcar Mas se você for salto Vai preservar o quê? Irmãos Quem tá aqui Porque foi salvo Pelo menos de oração De alguém O sal te alcançou Tem muita gente Dando sal pra levar Meu irmão Comprando sal Pra distribuir Não é isso não É você temperar alguém Com o seu testemunho Com a sua palavra Você temperar alguém Precisa levar Precisa levar Agora Precisa levar Não é fácil Porque Uma mensagem Que você temperar Só no sal Não é brincadeira Pra você temperar isso Porque o sal Contato com a carne Viva Causa Momentaneamente Dores Quando você Está com a carne Sangrando E alguém Joga sal Em primeiro momento É gostoso Em primeiro momento E montar dores Dá vontade De lavar E tirar O sal Porque quando você Começa a ouvir Uma palavra De mudança De renúncia Né jovem Começa a ouvir Uma palavra Que Deus Quer tocar No teu corpo Você tem que mudar De posicionamento De investimento De conduta De caráter Há momentos Que a gente Pensa assim Parece que o pastor Está me pegando No meu pé O que esse pastor Tem a ver com a minha vida Eu vou sair daqui Eu vou tirar esse sal Mas não tira Não, não desiste Não Logo, logo Essa dor passa Isso é pra cicatrizar Isso é pra curar Quantas vezes Alguém ferido Lá no campo Não tinha Meu tio Lácteo Não era Nessa época E usava-se o sal Ele jogou O salzinho Portou Se machucou E você jogava Uma pitadinha de sal Quem sabe Tem alguém ferido Nessa noite O sal já está presente Aqui O sal já está aqui E vai repreender Todas as infecções Quem sabe Tinha gente pra ser Infeccionado aqui Por bactérias Mas o sal do Senhor Jesus Ele está aqui Trabalhando nessa noite Ninguém está aqui Pra aparecer Ninguém quer o loufote aqui A glória é pra ele Todo louvor pertence A ele Estamos aqui Tão somente Pra adorar O nome dele Aleluia Bendito Senhor Você esquece Na sua casa Você esquece Na sua casa Não consegue Pode ter açúcar Abelha Mas você vai Logo vai dar O dinheiro Você vê Como é que ele vai dar lá Gente Barata também Nós trabalhamos barata Tudo quanto é inseto Vai pro açúcar Pro mel Olha bem Quem é que vai Pra atacar o sal Vê lá Quem é que vai Entrar lá Pra atacar o sal Tem sal Tem sal na tua vida Meu irmão Não tem pra satanás Tá faltando é sal Tá tendo açúcar demais Tá cheio de pregadores do mel Pregadores do mel Do açúcar Eu tô pregando aqui Que Deus tem sal Pra essa igreja Deus quer transformar tua vida Se você for sal Não tem pra macumbaria Não vai ter pra feitiçaria Vai cair pra terra Do nome De Jesus Pode colocar a galinha preta Pode ir preto Não tem poder O abanaga sume Contra o sal Ninguém pode Meu irmão Eu quero ver Essas pragas Atacar Traimando com a galera Vitora da pera de todos Onde trabalha Traimando Desgraçada Com o meu senhor Trabalhadores que queriam Comércio O dia inteiro No comércio Dia da batida Lá no comércio Aqui na grande Chegou Colocando lá Com o outro danço Colocando lá Trabalhando Aqui é o meu coração Nós somos crentes Tudo Não Isso aí Só pra toda A da igreja A da igreja A da igreja Nós não tocamos Não Vocês não viajar Vocês não são crentes É ação Dos países Sabe né A senhora Mulha de Deus Pegou a maçoura Pegou a paz Do senhor Eu tenho que trabalhar Aqui senhor Eu tenho que trabalhar Aqui Eu sou sal Aleluia Não tem pra satanás Meu irmão Pegou Pegou a maçoura Pazinha Glória Glória Aleluia E foi cantando E apanhando E sacando A macumbaria Vendeu E foi um dia Que ela mais vendeu No começo dela Se você for sal A macumbaria Não distrai O teu casamento Se você for sal Na tua casa Teu esposo Vai voltar Teu filho Vai voltar Tua família Será preservada Do ladrão Do homicídio Do roubo Do ladrocínio Por causa Da sua Oração Nós seremos Preservados Por causa Da oração Minha avó Partiu com o senhor 94 anos E ela disse Eu não quero morrer Antes de ver O meu neto Pregando a palavra De Deus Eu chegava No sítio Maram lá Tinha um pé de jato Cheio em pedra E ela está lá Preservando a minha vida Com o joelho Dobrado Em cima Da sua pedra E quantas vezes Eu vi ele dizendo Salva o Henrique Salva ele Salva o meu neto Eu quero ver Ele pregando A sua palavra Aí um belo dia O pastor Fidel Eu disse o seguinte Estou com o complexo Já que são virados Em meus pais O dia O dia Essa série Eu estava pregando A palavra De repente Estava no carro Vindo na fazenda E desce uma neta Segurada A mão da bebinha E a outra da outra E aquela bebinha Entra caminhando Com 90 e poucos anos E aí ela vem Diz assim Hoje Eu posso descansar Meu neto Já está No altar De Deus Pregando a palavra Eu estou falando Com o pai Que daria tudo Para o seu filho E o seu músico Nessa orquestra Eu estou falando Com a mãe Que daria tudo Para ver o teu filho Nesse altar Pregando a palavra De Deus Eu digo Que é possível Eu digo Que Jesus quer Eu digo Que se você quer Pode acontecer Preserve Preserve a tua casa Preserve a tua família Seja salvo Seja um exemplo Seja um exemplo Dentro da sua casa Eu olho para a tua família Que diz que eu tenho Sete e quatro anos Quantas vezes eu chorei Que isso ficou E elas vão falar de mim Quando eu cresci Quando eu cresci Vamos dizer que o pai Fica o quê? Quando serve de Deus O pai tem o quê? E o meu pai Fez salva a minha vida E ele deu um exemplo De cristão Você está dando um exemplo De cristão de sal Na tua casa Agradável Dando sabor Para alguém Que não tem mais sabor Na vida Alguém que não consegue Mais comer Não consegue alimentar A palavra Não consegue alimentar A palavra Você tem que ter Uma palavra temperada Para trazer essa pessoa Para a casa de Deus Você tem que ter Um sabor Nas suas palavras Me desculpa, meu irmão Eu te disse Você sempre negou Porque você tem que falar Gritar Se a sua mensagem Não tiver sabor do céu Não é sabor de mel É sabor do céu O sabor que toca na alma Ela pode ser uma mensagem Para correção Para exortação Mas alguém vai ver Não é o pastor Que está dizendo Quem está pregando Quem está falando É o Senhor É o Senhor É o sal temperando É o sal temperando O sal da carne Dói Não é o que está dizendo Que ele queimava A carne de sal Porque ele é meio de plástico E essa pecaminização É ela como um recebo De um bom Que a gente quer Mas o Senhor É o que é interessante Porque o sal Produz Esse seque Eu também não É o nosso sucesso A gente não vai Conviver o pastor Se o cara Não adquire Sal Na cojeira Eles não Vão Ao ar A água Eu vejo O que é o nosso sucesso Porque elas estão Muito sal Mas eles não vão passar Mas eles não vão passar A gente Estava presente De grande quantidade Porque o povo Quando o povo A carne de sal Vai para a cojeira E a alimenta do sal Imediatamente Eles vão para a sede Vão para o peitor Eles querem água Eu fiquei pensando Será que eu Provoco sede em alguém? Será que eu Como sal Consigo provocar A sede Em alguém De vir a casa De Deus? Sabe que a minha mudança De vida O meu comportamento Pode dizer assim Olha aquele rapaz Mudou Ele está diferente Será onde Que está Em tomar água Quando você Salgar O teu casamento A tua família Teus filhos Eles vão dizer Eu quero conhecer A igreja Que meu pai Pobre Provocar sede Em alguém Meu irmão Levar E você provoca Sede Jesus Em água da vida Você provoca Sede Com o sal E aponta Ele pra Jesus É lá que você Mata A sua sede Jesus diz assim Quem tem sede Vem a mim Tem alguém Com sede aqui? A água já está Jorrando A água é Jesus Mata A tua sede Mata A tua sede Eu acho tremendo Por quê? Por quê? Planta sal E ele vai formar A gravação dos ventos Do sol E sabe você? O vento 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 E vai formando sal Aqui A presença Do sol Da justiça Vai trabalhando Vai trabalhando O vento Soprando E vai formando sal Só que é tão Vindo Ele não é formado Ele está no meio do mar Com uma mala do mundo Ele é formado Em um estado De uma pedra Ele está de pedra E você é plantado Para uma pedra Se você tira Se você tira Uma pedra Que sai Você pode Até ferir Para entrar Aqui Colocar sal Que o que ele está fazendo É que vai Para o que? Porque o sal De pedra Ele pode Matar O sal Para ser usado Ele tem que ser Refinido Ele tem que ser Muito O sal Tem que ser Muito Tem crente Sendo moído Aqui Tem crente Na moenda De Deus Não é para te matar É para te qualificar Não é para te matar É para deixar você Em ponto de uso Refinado Levante a mão Por um momento Adore o nome Do Senhor Você na luta Deus está Trabalhando Nessa pedra De sal Você será Preparado Para a obra Do Senhor Oxalá Deus levante Nessa convenção Novos obreiros Preparado E qualificado Para a obra Do Senhor Tem que ser moído Depois de moído Ele é servido Nos salários Nos melhores Estados Olha ele aí Agora lá no salário Nos melhores Estados Sabe o que é Vindo Mas dizer Uma coisa Quanto mais Fim Mais branquinho Até a cor do sal Aponta Para a santidade Da igreja A banada A súplia Deus Nessa noite Está trabalhando Aqui Que o Senhor Possa moer sal Que está Estado de pedregulho Sal que não sente Mais a presença Do Senhor Sal que ainda Não foi refinado O Espírito Santo De Deus Está trabalhando Aqui Levante a mão Aí onde você está Eu não vou chamar Ninguém aqui A frente Deus vai te alcançar Aí Levante as tuas mãos Começa a louvar Ao Senhor Começa a buscar A Deus Fala Senhor Salva minha família Senhor Salva minha casa A mão de Deus A mão de Deus está aqui É noite de batismo Com o Espírito Santo Deus ainda batiza Deus ainda batiza Batiza Jesus Batiza 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 Sente a presença de Deus Sente a presença de Deus Sente a presença de Deus Fala Deus Renova a minha vida Renova Jesus Renova Jesus Renova Jesus Deus Deus vai trazer Deus vai trazer Filhos que estão fora Deus vai restaurar Famílias Eu creio nessa palavra Eu creio no Senhor E o Senhor está trabalhando Enche Jesus, enche, enche Aí atrás também tem a glória de Deus Aí atrás também tem Tem irmãos para Deus revolver aqui Tem irmãos no meio da luta Tem irmãos chorando Calabassúria Vem calabasse Mate a tua sede Mata a tua sede Mata a tua sede Mata a tua sede